Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é pra falar alguma coisa muito, muito, muito legal, tá? Pras meninas que moram em São Paulo. Como vocês viram o meu vídeo do workshop em São Paulo, eu estarei aí dia 10 de março pra realizar um workshop pra vocês. Se você tem interesse de participar, me manda um e-mail pra isacursosmakeup.com Vai tá aqui, ó, e lá embaixo também. Então, eu vou deixar o vídeo aqui, clica aqui, pra você ver como funciona, tudo certinho, onde vai ser. Espero que todas vocês possam participar, eu tô muito ansiosa, tá bom? E assim, como eu vou pra São Paulo no dia 8, numa sexta-feira, no dia 9 eu resolvi fazer um encontrinho. Eu tô tão feliz, gente, vocês não têm noção de eu poder conhecer vocês, vai ser muito, muito, muito legal. Eu tô super animada, super contente. E, então, assim, a Dani, como eu falei, ela tá me ajudando a organizar o curso. Ela também tá me ajudando a organizar o encontrinho. Um beijo pra você, Dani, linda. Então, a gente resolveu criar um e-mail pra que as interessadas de participar desse encontrinho enviem um e-mail pra ela pra confirmar que vai. E lá ela vai explicar como que vai funcionar, onde é pra ela se encontrar e tudo mais, tá? Bom, o que é o encontro? Tem gente que me pergunta o que é o encontrinho, você tem que pagar alguma coisa, não sei o quê. Não, gente, o encontrinho vai ser num lugar público, onde todas vocês podem ir, tá? Provavelmente será no Parque Iberapuera, tá? Ela falou pra mim que esse parque é super lindo e grande e se chover tem lugar pra ficar embaixo. Então, eu provavelmente será lá. Só que, assim, você só vai saber onde vai ser direitinho se você enviar um e-mail pra ela falando que você tá interessada que lá ela vai te falar onde vai ser. Vai falar tudo. Se precisa levar alguma coisa. Porque a gente pensou, a princípio, a fazer um piquenique. Eu acho bem bacana. E aí cada uma levar alguma coisa, sabe? Um refrigerante, um salgado. Pra que a gente passe uma tarde gostosa, come bastante, conversa, tira foto, grava vídeo. Porque eu vou gravar, lógico. Então, se você tiver interessada em participar desse encontrinho, vai ser no sábado, tá? No dia 9, 9 de março. Eu marquei pras 2 horas da tarde. Mas, assim, vai dar as 2 até umas 5 horas da tarde, sabe? Porque, às vezes, se você trabalha até, sei lá, 2 horas aí, você pode ir depois, entendeu? Então, vai ser mais ou menos isso. Talvez pode passar o horário, eu não sei, né? E o e-mail, se você quer participar, confirmar a sua presença, envia um e-mail para encontro.com.isa, tá? Arroba gmail.com Vai estar aqui, olha, tá vendo? Tá aqui. Encontro.com.isa, arroba gmail.com Olha que lindo. E lá embaixo, no bloco de informação, também vai estar. E é isso, gente. Eu vim aqui só pra falar isso pra vocês. Eu tô super contente. Vai ser uma oportunidade muito bacana pra mim conhecer todas vocês aí de São Paulo. Calma que outros estados, cidades, eu ainda tô vendo de ir pra vários outros lugares pra fazer um encontro, pra fazer um workshop com vocês, tá bom? E é isso. Se você de São Paulo ainda quer fazer um workshop, entre em contato comigo logo, antes que acabe as vagas, tá bom? Então é isso. Se vocês gostaram, positivem. Comentem, comentem aqui, enviem um e-mail pra Dani, que é a Dani que tá cuidando desse e-mail, tá? Ela que vai passar todas as informações pra vocês do encontrinho. Do workshop é outro e-mail, é isacursosmakeup.com Não se confundam, tá bom? E é isso. Chame as suas amigas pra ir nesse encontrinho. Divulga aí pra várias pessoas, pra que eu possa conhecer todas vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei demais, tá bom? Então, beijo e até a próxima. Tchau, tchau.